E começa a partida, a bola já está em jogo. A posição é boa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou pesado e fez falta. Joel vai ter problemas e continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar a goleira até o final da partida. Everton. Claudio Vink. Jogou na frente para ver o que dá. Everton. Alguém? Everton. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Subiu alto e tocou de cabeça. Gilberto Júnior. Gilberto Júnior. Opa! Opa! Que beleza! Rafa Silva. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Hum, que passe açucarado. Gilberto Júnior. Rafa Silva. Everton. Alex Grimaldo. Alex Grimaldo. Vem pela esquerda. Saiu a bola. Jogou na área. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Lá vem o tiro. Jean. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. É jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Vem a batida. Gol! Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. E o time sai na frente. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Otamendi. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Procurou alguém ali na frente. Foi bem ali a defesa. Passe pelo alto. Alex Grimaldo. Alex Grimaldo. Fertão alguém. Pise. Aí ele pensou, vou botar o cara para a cor... Chutou! Samariz. A batida! Boa defesa! Pise bateu muito curto o escanteio. Pise passou por trás da defesa e mergulhou! O mergulho foi para o Nick, mas a cabeça foi para fora. Dá para cobrar mais do cara. Não é fácil sobrar um peixinho como esse. Retomaram a bola na hora. Meteu a bola para frente. Impediu o ataque adversário. Chegou a hora da substituição. Claudio Vim vai tentar uma jogada curta por ali. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Abriu o jogo lá na direita. Vai tentar a batida! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Vou falar contigo. Bateu para frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Jean. Lançamento por entre a defesa. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? É, dessa vez a defesa levou a melhor. E está sofrendo uma marcação implacável. Se você diminuir o espaço dele, é claro que ele vai ficar com mais dificuldade por organizar o ataque. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse giro bem como se já tivesse acabado o jogo. A equipe ganha o lateral. A equipe ganha o lateral. A metida de bola. A falta está marcada. A equipe ganha o lateral. Chegamos aos acréscimos O time só precisa controlar o jogo até o fim Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida